Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Para não trazer o dia Iluminando essa caída Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que faz demais Eu quero ser até o lado Encontro o inesperado Ao arrepio de um pescoço Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você Quando o ar ilumina o sol Quero acordar todo dia Quero te fazer todo meu amor Eu quero ser pra você Pra seus eventos eu te envolver E a cada novo sorriso Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada A alegria de uma chegada Para não trazer o dia Iluminando essa caída Eu quero ser pra você A confiança A confiança que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais Eu quero ser até o lado Eu quero ser até o lado Encontro o inesperado O arrepio de um pescoço Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua ilumina o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo meu amor Eu quero ser pra você Pra seus eventos eu te envolver E a cada novo sorriso Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A lua ilumina o sol Quero acordar todo dia Quero te fazer todo meu amor Eu quero ser pra você Pra seus eventos eu te envolver E a cada novo sorriso Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Obrigado É isso aí, gente Eu quero agradecer aqui Ao apoio aí da Prefeitura Ao pessoal aí pela presença na festa E a festa ainda tem muito ainda Talentosas aqui pra se apresentarem Então é isso aí Um beijo pra todo mundo Obrigada Até a próxima Muito bem Muito bem amigos da JMV TV Jornal do Médio Vale Nós estamos falando ao vivo Aqui do Pavilhão Municipal Jorge Hart Parque Ribeirão das Pedras Aonde está sendo realizada a festa do Colono de Indaial Agora estamos aqui no Pavilhão A Onde estão sendo realizados shows musicais Especificamente nesse momento temos O show Coração de Estudante Promovido pelo grupo UniaSelv Agora há pouco terminou sua apresentação A cantora Viviane Meves E agora vai se apresentar a cantora Elisângela Dias Encerando esta participação Este show do Coração do Estudante E logo em seguida teremos ainda o musical JP Encerando então as apresentações musicais aqui da festa do Colono de Indaial Ao meu lado está o companheiro, amigo e parceiro nessa transmissão Valdemiro Grudeman Que também esteve hoje durante todo o dia Participando como âncora desta transmissão da JMV-TB Valdemiro, acho que é oportuno a gente fazer um balanço geral De como foi o nosso trabalho de transmissão E por que não dizer a própria festa do Colono de Indaial Olha, Evandro, a transmissão foi um espetáculo à parte Você está de parabéns por criarem essa novidade Uma TV na internet E muita gente, você sabe que a internet tomou conta, né? E muita e muita gente acabou assistindo Alguns que vieram ontem e hoje ficaram na internet Outros assistindo a internet ontem e vieram hoje E a festa está sendo coroada de pleno êxito Está chegando lento e gradamente ao final Daqui a pouco vem a Elisângela E depois aqui vem uma banda, JP E no outro lado, a Levente Do pavilhão B, esse aqui pavilhão A E não tivemos nenhuma normalidade Tivemos segurança, tranquilidade absoluta Um comportamento bom das pessoas Tanto dos jovens como dos idosos Pessoal, hoje muitos agricultores vêm aqui Mas muitos jovens vêm também E olha, sinceramente, Evandro Parabéns a você pela sua ideia De fazer essa cobertura de internet E olha, muita gente vai te procurar Pode ter certeza Está divulgando o nome Não só da TV JMV TV de Timbó Como todo o vale do Itajé E principalmente em Daial Que foi um sucesso absoluto Olha, a gente pode dizer Que o encerramento está sendo coroado De pleno êxito, Evandro Padmiro, é importante colocar Para os nossos internautas E que muitos que já acompanham a JMV TV Sabe disso Mas para quem está vendo pela primeira vez É bom que se diga Que todos os conteúdos da JMV TV Toda essa transmissão Ela está sendo automaticamente gravada E ela é reprisada Em diversas oportunidades em tempo real Na programação da JMV TV Ou seja, você entra no site E já está passando alguma coisa Sugestiva da JMV TV E uma delas será A reapresentação deste evento Paralelamente a isso Os conteúdos são todos gravados E as pessoas podem acessá-lo A qualquer momento E de qualquer lugar Ou seja, quem hoje não pode ver Poderá ver em qualquer momento Daqui a uma semana Daqui a um mês Daqui a um ano Daqui a dois, três anos Quer dizer O conteúdo ficará lá Podemos quase dizer até eternamente Para que possa ser visto agora e no futuro Olha, achei Achei um gesto bonito Além de toda a cobertura A transmissão da missa Na hora da Santa Ceia Apareceram todas as pessoas Que naquele momento Tomaram essa ceia Pedindo perdão a Deus Pelos pecados cometidos até aqui Quer dizer É bacana O show do Rudy Willi Foi um espetáculo na internet Para o mundo todo Os dois estão Um verdadeiro show E além das bandas Além desses cantores Que estão surgindo aí Olha, sinceramente É importante E além de estar ao vivo agora O que você colocou agora É bom Quem esteve aqui Vai poder se ver Na internet Nos próximos dias Quando vocês vão tentar Reprisar Este evento aqui Valdemiro Você que vem de longa data Você que vem de longe Na história da comunicação A internet Ela está proporcionando Uma verdadeira revolução Na comunicação De modo geral É A internet Está fazendo Uma revolução Olha Veja só Chegar aqui Em Ribeirão das Pedras Você conseguir Linha para a internet Você falando ao vivo Da internet Aqui as autoridades Tanto vereador Prefeito Todo mundo falou E as pessoas Nós também Aqui o cidadão humilde Também teve bem Nós entrevistamos a todos Né Né Todos aqueles que Que se colocaram à disposição Para dar Um palpite Para dizer alguma coisa Que acha da festa O que é velho É oportunidade Então A internet Proporciona Agora Essa imagem Né É uma televisão Pela internet É um negócio Espetacular Para mim Uma hora Alegria E pelo convite Que tu me fez Em participar De algumas transmissões Como radialista Eu fico muito Muito satisfeito Obrigado Obrigado Valdemiro Você sabe que é sempre uma satisfação Ter você conosco Você que é uma pessoa extraordinária Uma pessoa muito popular Muito querida Você tem uma experiência muito grande Tem um improviso Tem popularidade O povo gosta de vir A gente percebeu aqui O pessoal vindo cumprimentar você Aliás, nós estamos aqui Numa posição estratégica Porque aqui Passam todas as mulheres Que estão perto do banheiro E aí A gente Tem uma amizade grande Com nossas andanças A gente foi Vereador Vice-prefeito Suplente Deputado Radialista Né E aí Eu sei que os colegas Do jornal do Medivale Que ficaram surpresos Além dos homens Que vêm Nos cumprimentar Muitas mulheres Não só viúvas Vieram aqui Tanto a mão Nos abraçando E dando um beijo Isso é muito grato A gente começa a semana bem